A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus Mestre, diz-lhe ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita Então resolveu, já sei o que fazer Vou derrubar meus celeiros e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus lhe disse, louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida E para quem ficará o que tu acumulaste Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo Mas não é rico diante de Deus Querido irmão, querida irmã Que boa forma para começarmos uma nova semana na graça de Deus Espero que você nunca tenha se envolvido em discussão de herança Você sabe que o povo sempre diz Que dinheiro de herança e dinheiro de loteria não faz futuro, não faz vida de ninguém Porque a pessoa não lutou por aquilo ali Então não dá valor e gasta como se fosse uma brincadeira Além disso, essas discussões sobre herança Se Jesus contava uma parábola nessa época Até hoje as coisas continuam assim Os interesses das pessoas E quantas vezes irmãos e irmãs brigam terrivelmente Às vezes passam de geração em geração Uma briga por causa de uma herança Porque as pessoas colocaram a segurança em sua vida Em bens que são passageiros As coisas que são importantes são Ter o dinheiro, ter o salário, ter a casa Ter os bens todos necessários Isso sim, tem valor Na medida exata Quando esses bens não se tornarem maiores do que a dignidade das pessoas É claro, não se tornarem maiores do que Deus Não se tornarem maiores do que a união de uma família É bom a gente ajustar um pouquinho A sintonia de nossa vida Para durante esta semana Buscarmos aqueles bens Que não passam, que não perecem É palavra de vida eterna A sintonia de nossa vida Obrigado.